Música Nós estamos aqui hoje na Beauty Fair, o maior evento de beleza que nós temos no Brasil. Esse ano com uma participação bem diferente, bem inovadora, bem arrojada. Um novo conceito que a gente está trazendo para essa nova fase de branding é unir a tecnologia, a beleza e a saúde do cuidado pessoal. Esse espaço traduz toda essa mudança, essa nova fase que a Mundial Impala está vivendo. Nosso stand tem 350 metros. Essa arquitetura foi criação da nossa agência parceira Hub Brasil. A ideia era construir algum stand que fosse uma coisa mais moderna, que acompanha tendências, enfim, que está mais alinhado com o trabalho que eles vêm fazendo agora. Essas linhas novas de cores, a coleção floral. O espaço a gente estruturou em três módulos. O primeiro módulo é o que a gente está chamando de espaço de lançamento. A gente está apresentando um conceito que é o Flat Precision para as nossas tesouras Diamond. Então esse é um conceito que a gente precisava de apoio tecnológico. Para isso a gente investiu no stand, em ferramentas para que as pessoas pudessem interagir e entender esse conceito. E a gente está trazendo uma degustação dos novos esmaltes, da nova coleção Impala Floral, Primavera-Verão 2011. E além disso, também em parceria com a rede Jacques Channini, a gente está oferecendo cortes de cabelo através de sorteio. Maria Cardoso. Eu amei meu corte. A terceira unidade é a nossa área comercial, onde nós estamos recebendo os nossos clientes. A gente também vai ter a parte das blogueiras, onde elas vão poder comunicar imediatamente online sobre os lançamentos, o que ela achou. Para traduzir essa ideia, de trazer atitude, moda, a gente chamou o Renan Cristofeletti, que é um artista e um fotógrafo que tem um olhar muito curioso para a moda. A gente está tentando trazer uma nova linguagem para a marca, uma linguagem que traduz mais modernidade. Eu tento tirar o máximo das meninas enquanto eu estou fotografando, deixando elas bem à vontade, bem livres. As modelos que ilustraram toda a identidade visual do nosso espaço são modelos que ganharam o concurso Beleza Mundial, que a gente realizou em 2009. E o resultado é o que vocês podem ver aqui, elas estampando todos os nossos produtos, tanto os esmaltes como as tesouras.